Música Ai Aninha, adorei a Havaiana, obrigado, sério Adorei, obrigado Agora é a minha vez Meu amigo secreto, vou falar pra vocês agora Meu amigo secreto É uma pessoa que está aqui no meio dessa sala Juntamente com a gente Tem que ter essas piadinhas todo ano, né? Meu amigo secreto é uma pessoa Muito boa Uma pessoa que está aqui dentro, já falei Uma pessoa que está viva É uma pessoa que todo mundo aqui dentro gosta muito dela Ela gosta muito dela mesmo, entendeu? Fala, quem é? Pera, essa pessoa é uma pessoa que eu gosto muito dela É uma pessoa que eu tenho a maior admiração no mundo inteiro É uma pessoa que está aqui dentro Que todo mundo conhecia ela há muito tempo É uma pessoa que eu amo, que eu admiro Que eu tenho um carinho, entendeu? É uma pessoa que minha mãe e meu pai gostam muito Então se eu pudesse ter duas vidas Uma seria minha e a outra seria dela Pra vocês verem que eu gosto dela, né? É uma pessoa que sabe mais sobre mim Do que eu mesmo sei sobre mim Mais ou menos Tá, vou falar Até porque todo mundo já sabe quem é, né? Meu amigo secreto Sou eu Se fui eu que te tirei, como você se tirou? Pois é, né? Na verdade, eu tirei teu Mas como a gente está sem falar Está meio intrigado Eu resolvi me escolher Porque amor próprio é tudo É É Não, 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 não Não, não, não Não, não, não